Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tamires, pra quem não me conhece, hoje eu estou aqui na ecoterapia, hoje eu vim fazer aula. A Tamires faz ecoterapia há um ano e meio. Um dos benefícios, como vocês puderam ver, foi a comunicação e a desenvoltura. Ela faz aula uma vez por semana e gosta bastante da rotina no Aras. Eu amo muito andar de cavalo, dar alimento pra ele. E ela conta o que já sentiu de diferença. Minha postura e minha coordenação motora. Antes da terapia alternativa, a mãe diz que a Tamires era um pouco diferente. Tamires, ela estava na escola com dificuldade, falta de atenção, aí a gente trouxe ela pra ajudar nessa questão, coordenação motora, concentração, e isso foi muito bom pra ela. E para o pai, o comportamento agora é outro. A postura, o comportamento, a atenção dela, né? Melhorou muito, disciplina no geral, assim. Então, como se diz, pra ela foi muito bom, né? Recomendo, quem tiver a chance de fazer, pode fazer com o Fernando Leite, o Fernandinho, excelente profissional, dá muita atenção, então é muito bom. A ecoterapia é uma terapia com cavalos, que serve para o desenvolvimento da mente e do corpo. Ela auxilia no tratamento de pessoas com deficiência ou necessidades especiais, além de ser recomendada para crianças autistas, com dificuldade de concentração ou hiperativas. Os benefícios, para pessoas que têm todos os tipos de deficiência, como eu citei, psicológico, né? Ou social, ou educacional, pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, crianças que têm dificuldade de aprendizagem na escola, e também motor, né? Então, a ecoterapia são estímulos, né? Então, a ecoterapia são estímulos, né?